Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, rapaz! Cês tão vendo aqui, tô num hotel em Bogotá, todo mundo sabe que já era pra mim tá no Rio de Janeiro, mas infelizmente aconteceu uma coisa aí bem chata, velho, pois é, eu perdi meu voo de conexão de Barranquilla a Bogotá. Daí quando eu alterei esse voo, o voo estava atrasado, só consegui chegar em Bogotá, capital da Colômbia, onde eu estou agora, certamente mais ou menos às 9h30 da noite, e meu voo de Bogotá pro Rio de Janeiro saía às 9h15, ou seja, perdi a conexão, perdi meu voo, mas tranquilidade, conversei com o pessoal lá da Avianca, da Latam, desenrolei tudo, eles me arrumaram um hotel aqui em Bogotá, e às 9h15 da noite tem um novo voo pro Rio de Janeiro, onde eu vou tá embarcando pra voltar pro Rio, mas que parada hein rapaziada, pois é, tô aqui na altitude de Bogotá, tá sofrendo um pouquinho pra esperar, mas sem problema meu irmão, aqui isso aqui é Flamengo, isso aqui é Selva, e não tem problema nenhum, então já chega aí, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like, e hoje tem Flamengo e Chororô, tem Flamengo e Botafogo, infelizmente não vou tá lá no Maracanã pra assistir o Mengão, mas temos aqui um pré-jogo, temos aqui umas notícias do Flamengo, ó, temos várias notícias do Flamengo aqui, ó, rapaz, tem notícias, notícia bombástica aí, tá, sobre a questão desse novo patrocinador do Flamengo, que pode tá batendo de frente com a Globo, pois é, tem notícia bombástica aqui que eu vou tá passando pra vocês, vamos tá comentando aí sobre a questão da Ferdi ter voltado atrás em relação ao remanejamento da partida entre Flamengo e Bangu, vamos tá comentando sobre o Ilharão e Comebol, vamos tá comentando a provável escalação do Flamengo, e vários, ó, tem jogador português aí sendo oferecido ao Flamengo, aparece que o Mengão não quer não, comentar sobre isso também, vamos comentar sobre várias notícias aí do Flamengo, então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final pra gente ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, fechou? Tranquilidade, parceiro? Então toca aqui, tocou? Então vem comigo o Rubro Negro e vamos às notícias do Flamengo... Tem que falar devagar aqui que é complicado, mas vamos lá, é, meramente informando a parcial de ingressos aí pra essa partida contra o Botafogo, foram vendidos 42 mil ingressos pra essa partida contra o Botafogo, expectativa de casa cheia hoje no Maracanã, 50 mil pessoas devem estar indo ao Maracanã hoje, né, 99% flamenguistas, como sempre, né, torcida do Botafogo quase nunca, né, vai aos jogos contra o Flamengo no Maracanã, e contra a equipe do Barcelona de Guayaquil no próximo dia 11 de março, jogo válido pela Libertadores da América, já foram vendidos 42 mil ingressos pra essa partida, 40 mil ingressos pra essa partida, 42 é contra o Chorafogo, então corre lá, adquire o seu, porque senão tu vai ficar sem gredo, fica chorando aí depois, que nem Botafoguense, mas vamos lá, a Ferdi não dá pra entender, velho, não dá pra entender a Ferdi, primeiramente eles tinham remanejado o jogo do Flamengo, que seria realizado, é, numa segunda-feira, eles remanejaram do dia 23, numa segunda-feira, pro dia 22, no domingo, por conta da convocação do Everton Ribeiro, é, do Bruno Henrique e do Gabigol pra seleção brasileira, pra não prejudicar o Flamengo, só que eles voltaram atrás, pois é, mantiveram a partida no dia 23, né, e devem manter isso aí, o Flamengo vai jogar de focado, mas cara, eu tô, ó, cara, eu não tô preocupado com o campeonato carioca, deixa os caras lá, eu fiquei meio bolado, convocado o jogador, mas deixa os caras lá, curtir seleção brasileira, é, campeonato carioca mesmo, entendeu, não vai prejudicar ainda, a minha única preocupação é o seguinte, chegar na etapa da Libertadores da América, né, mata-mata, Copa do Brasil, isso e aquilo, aí esse cara vem de graça querendo convocar 3, 4 jogadores do Flamengo, aí, meu irmão, aí o porrete vai cantar aqui, vocês tão me entendendo? A única coisa que me preocupa é isso, mas, tirando isso, tranquilidade, é, comentando sobre o Willian Arão, nação, todo mundo sabia aí da possibilidade do Arão, é, ter a sua pena, né, a sua punição, de certa forma, estendida de um jogo de suspensão pra dois jogos de suspensão, pois é, e a Comebol, é, acabou tomando essa, essa ação aí, né, puniu o Arão por mais um jogo, então ele tá fora da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pra mim é um absurdo a Comebol fazer isso, porque, meu irmão, o Arão não agrediu o jogador do Barcelona de Guayaquil, o Arão foi disputar a bola, foi imprudente o Willian Arão e acabou que chutou a cara do maluco, ok, expulsa um jogo de suspensão e no próximo joga, meu velho, mas não, a Comebol resolveu, né, acatar a decisão aí do tribunal e o Arão não vai poder jogar essa partida contra o Barcelona, mas tranquilidade também, tem o Thiago Maia que, por sinal, deu conta do recado nessa partida contra o Júnior Barranquilla, então, tranquilidade total em relação ao Willian Arão. Meu irmão, agora vem a bomba, agora vem a bomba. Vocês já sabem aí o patrocinador do Flamengo, né, velho, todo mundo já sabe aí qual é, né, que tá pra vir, a gente fica nessa de não falar, porque, é, não foi aprovado ainda, né, no Conselho Deliberativo do Flamengo, então, não tá assinado ainda, então, falar uma coisa que não tá assinado ainda, tá bem encaminhado, porém, não tá assinado, é complicado, mas todo mundo já sabe qual é, já tá rodando as redes aí, e todo mundo sabe que a Amazon, e rapaz, falei, tem a Amazon Prime, né, que é uma plataforma de streaming, né, concorrente lá do Netflix, pois é. E segundo o blog aí do Gilmar Ferreira, e segundo as informações que, né, eu e o Papa aí, é, a gente apurou aí, é, há um plano, né, há um projeto aí, pro Flamengo estar transmitindo a sua partida através de streaming, ou seja, não vai depender de Rede Globo, não vai depender de Premiere, não vai depender de, meu irmão, de Sport TV, não vai depender de nada. Flamengo planeja transmitir as suas partidas de forma independente, diretamente com esse novo patrocinador. Pois é, porém, tudo isso depende, né, de que o projeto de lei que dá os direitos de transmissão da partida ao mandante da partida seja aprovado, pra que tudo isso aconteça, esse projeto de lei que dá direito ao mandante da partida sobre os seus direitos de transmissão, tem que ser aprovado. Caso seja aprovado, meu irmão, o Flamengo vai elevar as suas receitas num patamar, nem nem outro patamar, meu irmão, é outro, outro, outro patamar, maluco. Vai elevar as suas receitas num patamar absurdo, estratosférico, caso esse projeto de lei seja aprovado e todo esse plano aí que esse novo patrocinador de transmissir as partidas do Flamengo através de streaming dê certo. Cara, estamos prestes a viver, eu acredito, né, futebol é fase, a gente sabe, mas eu acredito que estamos prestes a viver uma grande hegemonia do Flamengo, tanto no futebol brasileiro, tanto no futebol sul-americano e, quiçá, vencer o Mundial de Clubes aí que vem pela frente. Pois é, rapaziada. E outra coisa, o Flamengo já tá inovando nessa questão de comunicação com o público e agora tem que bater palma aqui pra comunicação do Flamengo. Não sei quem teve essa ideia brilhante de criar esse canal infantil aí que é o tal do Flamiguinhos. É uma coisa absurda, velho. É uma coisa sens... Meu irmão, eu vejo. É infantil, meu irmão. Eu me emocionei vendo um vídeo lá do A Canção que o pai explica pra filha porque que ele é Flamengo, que o Flamengo, ele é passado em geração em geração, o pai dele passou pra ele, que ele passa pra filha e que a filha vai passar pra filha da filha. Então, assim, algo que eu realmente me emocionei. Então, assim, sensacional essa ideia desse canal Flamenguinhos, quem não teve a oportunidade ainda de acompanhar, corre lá e acompanha esse canal que é algo sensacional, uma ideia sensacional que o Flamengo teve. Comentando agora sobre o busto do Andrade antes da gente entrar nessa questão da provável escalação pra partida contra o Botafogo. O Flamengo inaugurou aí o busto do Andrade na Gávea, né? Todo mundo já sabe, acho que já tem do Adílio, já tem do Nunes, já tem do Leandro, né? O do Zico, está uma estátua bonitona lá na Gávea do Zico. E foi inaugurado ontem o busto do nosso eterno ídolo Andrade, mais do que merecido, que foi campeão pro Flamengo como jogador e também como técnico. Então, mais do que merecido. Agora, antes, sai do vídeo não, meu camarada. Continua aí, porque tem informação aí sobre jogador português, tá? Jogador português que foi oferecido ao Flamengo. E vou passar aqui pra vocês a provável escalação. Vamos lá, gente. Provavelmente, o Flamengo deve estar entrando de time misto hoje por conta do desgaste da viagem até aqui a Colômbia, né? Da partida contra o Júnior Barranquilla. E na quarta-feira tem outro jogo pela Libertadores da América. Então, provavelmente, o Flamengo deve estar botando um time misto a campo. Eu tenho uma provável escalação aqui comigo, né? Eu sei que pode ter alguns erros, até porque o Jorge Jesus é muito imprevisível, né? Ele pode chegar em cima da hora e mudar tudo. Mas eu vou tentar passar pra vocês mediante o que eu apurei aí qual deve ser a escalação do Flamengo e o Jacão. Vamos lá. César no gol. João Lucas na lateral direita, que foi muito bem, por sinal, na partida contra o Júnior Barranquilla. Zaga. Gustavo Henrique, Léo Pereira, ou pode estar entrando o Túler nesse balai aí também. Não acredito que o Rodrigo Caio deva jogar o jogo de hoje. René na lateral esquerda. No meio, o Willian Arão, até porque ele está suspenso da partida contra o Barcelona de Guayaquil, então não teria porquê barrar o Willian desse jogo. Diego, Vitinho, Mishael, que entrou durante a partida contra o Júnior Barranquilla. E no ataque fica a grande dúvida. Pedro Rocha deve ser escalado, porém o Bruno Henrique é dúvida. Tentei procurar alguma coisa, mas o pessoal não nega, mas também não fala que é certo no jogo. Então o Bruno Henrique é dúvida pra essa partida, pode estar entrando no lugar do Pedro Rocha. E o Pedro deve estar jogando, até porque o Gabigol precisa de um descanso aí pro jogo da Libertadores da América. Quem não joga mesmo é o Arrascaeta e o Rafinha, tá gente? Esses aí não serão nem relacionados, acredito eu. Acredito eu. O Berril deve ser relacionado pra essa partida, pode estar entrando durante o jogo ou então até mesmo começar o jogo. E é isso, é mais ou menos, não vai fugir disso, pra mim deve jogar com o time ministro, ou então totalmente com o time reserva essa partida diante da equipe do Botafogo. E mesmo assim, já vou deixar meu palpite aqui, meu irmão. Time misto, irmão. 3x0 Flamengo. Pode anotar aí, deixa teu palpite no comentário que eu quero saber. Agora comentando essa questão desse lateral português, o que acontece é o seguinte, o lateral esquerdo, Fábio Coentrão, que tem participações na seleção portuguesa, inclusive, já jogou com Cristiano Ronaldo, em passagem pelo Real Madrid, foi oferecido ao Flamengo por intermédio de seus empresários e representantes. Porém, o Flamengo rechaçou totalmente essa possibilidade do Fábio Coentrão estar vestindo a camisa do Flamengo. O Flamengo recusou essa oferta e o Fábio Coentrão não deve jogar no Flamengo. Valeu, nação. Bom, foi mais ou menos essas notícias aí. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Infelizmente, não vou ver o jogo contra o Botafogo porque não tem transmissão e eu não vou estar no Maracanã, mas vou tentar acompanhar algumas coisas pelo Twitter e eu vejo se eu consigo fazer um pós-jogo aí com os melhores momentos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau, tchau.